Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou da franquia Rino de Peruíbe. Estamos localizados na Avenida São João, número 490, telefone 34536018. Trabalhamos na área de perfumaria, cosméticos e bem-estar. Temos aqui uma parte dos nossos produtos, temos 300 produtos em nosso mix. Lançamento mundial 212 VIP Man e Lady Gaga Femme. Linha Sensações, tá ok? Venha conhecer a Rino de. Meu nome é Marcelo Marques, sou muito mais feliz com a Rino de.